E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem aqui, espero que vocês estejam também, obrigado a vocês que tenham acompanhado o meu trabalho, eu sou da cidade de Caruaru, dou aula presencial, dou poucas aulas online, mas é mais presencial aqui. E é o seguinte, quero dar uma dica para você, teve um vídeo aí atrás, que eu falei sobre a necessidade da gente conhecer um pouquinho do braço, do baixo, do violão, da guitarra, é necessário, tá bom? Não precisa se preocupar, né? Entra nessa matéria de cabeça mesmo, você quer improvisar, quer aprender um pouquinho mais, não é só o querer solar, não. Para tocar e estudar a formação dos acordes é necessário a gente saber isso. Vamos falar sobre isso agora, tá bom? Então, é necessário, né? Quando a gente fazer o acordezinho aqui, a gente está sabendo quais são as notas que estão soando, a gente entender da formação do acorde, a gente fazer o i, o fá, o sol, a gente entender quais são as notas que estão soando, então é necessário a gente aprender o braço do instrumento. E quando fala em aprender, decorar, a gente olha para o braço assim, meu Deus, eu vou quebrar a minha cabeça decorando essas casas todas. Não, existem muitas estratégias, muitos atalhos que você vai aprender, e está cheio na internet, não me pergunta, está cheio na internet disso aí, para você aprender a decorar as notinhas no braço do violão e da guitarra, tá bom? Você pode aprender por parte. Uma vez que você fez dessa região aqui o seu laboratório, não precisa vir para cá mais, né? Uma vez que você pegou aqui, você tira o exemplo para o braço da guitarra, do violão, então é simplesmente assim, tá bom? É bem fácil, existem muitos atalhos, muitas estratégias que você pode usar para aprender, tá bom? Então, uma vez que você toca assim, é necessário, né? Você saber quais são as notas que estão soando, tá bom? Então, olha, o estado, quando você estuda a formação dos acordes, o estado mais natural de um acorde, ele é formado por três notas, a tônica, a terça e a quinta. Ela é formada pelo 1, pelo 3 e pelo 5, né? Ela é formada por essas três notinhas, o 1, o 3 e o 5. Tônica, que é a nossa lá maior, tá aqui, né? A terça é o Dó sustenido e a quinta é o Mi. Edson, que história é essa de quinta, de sexta, de tal? Cara, isso é muito fácil. As notas, tem sete notas, ok? Sete notas musicais. Vamos lá, pensa em Dó. Qual é a quarta de Dó? Qual é a quarta de Dó? Então, você começa com o contato do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá. Ah, a quarta do Dó é o Fá. Qual é a quinta do Dó? Dó, começa com Dó. Dó de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ah, a quinta do Dó é o Sol. Qual é a terça do Dó? Então, coloca três, né? Três. Quase que eu não... Os dedos aqui, escolhendo os dedos da vez. Então, Dó, Ré, Mi, A. Então, a terça do Dó é o Mi e é assim, sucessivamente. Isso é muito fácil de aprender, tá bom? Então, mas é necessário quando você colocar as notinhas aqui, tá bom? Você conhecer o que está acontecendo, a formação dos acordes, onde está a tônica, a terça e a quinta. Eu vou te dar um pequeno exemplo aqui, para você entender como é que funciona. Vai ficar bem mais fácil para você aí tocar as suas músicas e entender dentro da harmonia o que está acontecendo ali. Então, olha só. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, Ré maior. Então, todo acorde é formado... O estado mais simples de um acorde é formado por tônica, terça e quinta. Três notinhas. Lá no teclado, a gente faz o pezinho de galinha, né? Três notinhas. Pá! Então, tá. É a tônica, terça e a quinta. Então, quando estamos fazendo o Ré maior, nós temos o Ré, a terça maior e a quinta, que é o Lá. Então, nós temos Ré, Fá, Senido e Lá. Tá bom? Sabendo que a terça do acorde é que define se o acorde é maior ou menor. Sempre a terça. Por exemplo, qual é a terça de Ré? A terça de Ré. Você bota Ré, Mi, Fá. A terça do Ré é o Fá. Tá bom? Mas não é o Fá natural. Por quê? Porque quando a gente chega no Ré, Mi, quando a gente vai para o Fá, entre o Mi e o Fá, existe um semitom. Então, a terça maior do Ré é Fá sustenido. Ok? Então, a cordinha solta de baixo é Mi. Aperta aqui, eu tenho Fá. Fá sustenido. Então, eu tenho tônica, terça maior e quinta. Tá bom? Então, é a terça do acorde que diz que o acorde é maior ou menor. Se eu pegar esse Fá sustenido e voltar para Fá, o Ré fica menor. Percebe que vai ficar o Ré e a quinta do acorde. Isso vai mudar a terça. Então, o Ré fica menor. Se eu pegar a terça e aumentar meio o tom, Ré é maior. Ok? Então, é sempre a terça do acorde que diz se ele é maior ou menor. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos Ré, a terça e a quinta. Então, aqui nós temos um Ré com a terça e a quinta aqui, que é o Lá. Qual é a quinta do Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, nós temos o Lázinho aqui. Quinta justa. É um Ré com quinta justa. Por que quinta justa? Porque o Lá já faz parte da escala do Ré e também já faz parte da formação do acorde. Ela é uma quinta justa e já faz parte da família. Tá bom? Se eu pegar essa quinta aqui e aumentar, andar uma casinha, eu vou ter agora um Ré com a quinta aumentada. Vai mudar só a configuração dos dedos. Mais o Ré. E a terça vai continuar. Só a quinta vai aumentar. Tá bom? Então, Ré. Ré com quinta. Se eu pegar essa quinta agora e andar mais uma casinha, eu vou ter Ré com sexta. Então, tá aqui o Ré novo, a terça, Fá, Senedo, e a sexta, que é o Si. Então, eu tenho aqui Ré com quinta, quinta aumentada, Ré com sexta, quinta aumentada. Opa! Já sei que você já está conhecendo essa harmonia, né? Olha. Ré com quinta, quinta aumentada, Ré com sexta, quinta aumentada. Não me diz que você já está conhecendo, já. Então, o Ré vai continuar. Tá bom? Só a quinta nessa harmonia que vai se movimentar. Olha como é importante a gente conhecer ali a formação do acorde, conhecer essa matéria. Dedica um pouquinho do seu tempo aí, pesquisa aí na internet, que tem cara passando dicas massas por aí, viu? Então, ó. Ré com quinta, quinta aumentada, Ré com sexta, quinta aumentada. Então, o Ré continua aqui. Ó. Ó. Né? Só a quinta começa a se movimentar no acorde. É. Pois é. Zé Ramalho, admirável, Gabi Novo. Vocês que fazem parte dessa massa. Ó. Ó. Que passam nos projetos do futuro. Mas essa música lá, eu acho que nem... Eu acho que é em Fá. E aí é o seguinte. Uma vez que você aprende, você precisa jogar, né? No sistema cajete. Espalhar. Né? E espalhar aí... Essa ideia pra todo o braço da guitarra. Então, parece que é em Fá. Então, já são daqui a quinta do Fá. Aqui do Fá tá aqui, ó. Então, vocês que fazem parte... Ó. Dessa massa. Ó. Ó. Tchurururú, tchururú, 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 tchururú. Não importa o lugar do violão, da guitarra, se fosse aqui em Lá maior. Eu já sei que a quinta está aqui. Então, esses dois notívos vão continuar o Lá. Só a quinta que vai estar andando. Então, gente, esse é um assunto muito importante. Já está em oito minutos aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui. Antes de eu encerrar, eu tive uma ideia agora. Para não ficar muito comprido. Está lembrado daquela música Evidência? Faz. Deixa eu ver se o tom vai chegar. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Está lembrado desse acorde? Pois é. Essa música está no tom de Dó. E ali pega um Dó com a quinta aumentada. Pega um Dó com a quinta aumentada. Então, nós sabemos que aqui no Dó, nós sabemos que a quinta do Dó é o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quando a gente faz o Dó aqui, a terceira corda solta é Sol. Ela está solta aqui. Pode perceber que ela fica solta. E aqui nós temos já o Dó com a quinta justa. Porque o Sol já faz parte da escala do Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E também ele faz parte da formação do acorde. Está desafinando aqui o negócio. Dó com a quinta justa. Então, o que é que eu tenho que fazer com esse Sol? Tem que aumentar esse Sol. Então, olha. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Olha o que aconteceu aqui. Como foi que eu fiz? Eu preciso botar o Sol sustenido aqui. Então, eu tive que mudar a configuração dos dedos. Para deixar o dedo livre. Faltar o dedo aqui no Sol sustenido. Ok? De novo. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade. Olha a importância de você conhecer o braço do instrumento. Se for nesse Dózinho aqui. Eu já sei que aqui tem Sol. E o Sol sustenido é aqui. A quinta aumentada. Sol. A quinta justa. A quinta aumentada. Então, só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. E você precisa espalhar isso aqui para o braço do instrumento. E se fosse aqui. Aqui também tem Sol. A quinta aumentada aqui também. Pode ser. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. E se for nesse Dó aqui. A quinta está aqui. Que é o Sol. Sol sustenido aqui. A mesma coisa. Então, você precisa conhecer o braço do instrumento. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Pensa em mim. Em mim. Então, pessoal. Fica a dica aí para vocês. Para o vídeo não ficar muito longo. Esse vídeo aqui é só para motivar você conhecer um pouquinho do braço do instrumento. Tá bom? Faz o seguinte. Faz aqui da terceira casa. Tá bom? O teu laboratório. Aprende. Decora o nome das cordas. Né? Mi. Fá. 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 o seu like e a sua inscrição, mas eu consegui te ajudar daqui. Valeu!